Pois não, obrigado e obrigado a você que está aqui na Rede Vida de Televisão. Olha, no início da semana o presidente Michel Temer estava bastante irritado com duas decisões do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, a inclusão do nome dele no inquérito que investiga o caso Rodrimar, a edição de uma medida provisória que seria paga para beneficiar o setor de portos. E depois a quebra do sigilo bancário do presidente Michel Temer. É a primeira vez que isso acontece. Um presidente da República tem o sigilo bancário aberto. E é por isso que, em vez de irritado, o presidente está em clima de guerra. Quem sai aqui do gabinete do presidente Michel Temer diz que ele está bastante irritado e vê clara interferência no poder executivo. E são medidas, segundo ele, inconstitucionais. É que a Constituição diz que o presidente da República não pode ser responsabilizado por atos anteriores ao mandato. Esse termo que está em debate, a responsabilização. A investigação poderia. E esse assunto vai bater no plenário do Supremo Tribunal Federal. Olha, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, decidiu nem recorrer da abertura do sigilo. Mas, politicamente, as respostas estão duras demais daqui do Palácio do Planalto. Por aqui é uma certeza de que a tentativa é de perseguição jurídica. Um termo novo, né? De Brasília, José Maria Trindade. 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 A CIDADE NO BRASIL